Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Você mora aqui em Yaru? Moro aqui, mas como você disse, eu sou quase peruano. É tanto que eu gosto desse peru. Conoce mais peru que eu. Um gosto de conhecê-lo porque você é uma inspiração para o mundo inteiro, né? Porque a gente sempre fala de ter uma... Eu sei que você tem uma moto muito grande, mas você gosta mais de estar na estrada, de viajar com esta moto pequena, né? De quantos cilindros é esta moto? 100. De 100 cilindros! E quantos KM recorriu aqui no Brasil com esta moto? Eu já fiz toda a rodovia transamazônica. Opa, esta é muito grande. Oeste a oeste, em total de 5.400 quilômetros. Cerca de 3.000 quilômetros de ripio, a estrada de chão. Fala a gente, quantos anos você tem? Porque vai pensar que você tem 45, 50... 60 anos. 60 anos. Fala o secreto de sua juventude. Que você, sua maior adicção, sua droga, é viajar por o mundo, né? Conoce o Perú. Isso faz que você esteja jovem, esteja forte, esteja rejuvenecido. O viaje relaxa muito, né? Sim. Isso é um avanço para poder estar na estrada por mais tempo. E você? Agora você tem uma meta. Qual é a sua próxima meta, meu irmão? Qual é a sua próxima meta? Pela oitava vez, Perú. Oh, com esta moto? Beleza! Com isso. Meu Deus, que bonita! Assim que esta moto vai recorrer Perú agora. A gente de Perú, quando olhe a este brasileiro, aí com sua capacete mesmo, você vai poder falar aí, para ser um sonho, realidade, ou um anhelo, aqui está aí sua... Veja, olha aqui, veja. Você não precisa ter muita coisa, ser um milionário, né? Mas você precisa ter coragem, espírito, ganas. Que o dinheiro pode ser assim como nós que fazemos na estrada, como que também pode ser trabalhando, como que também pode ser um ahorro e pode ir embora, né? Sim. Há muitas formas de fazer dinheiro. Assim que, desde aqui, desde a bella Brasil, país tropical, me despido com o meu irmão do alma. Em Instagram, como você está? Nereo Leandro. Nereo Leandro. Isso. E aí, em Youtube? Também. Como você está? Nereo Leandro de Moraes. De Moraes. Isso. Aí a gente pode pesquisar, pode olhar aí. com a viaja, com a travesia. Agora, quando você está voltando a Perú? Quando? Provavelmente em julho. Opa! Pronto já. Obrigado. Muito sucesso. Você vai estar em Ancas, né? Vai recorrer a cordillera... Sim. Vai ir a Huascarã, né? Huascarã e a Chimbote. E a Chimbote. Vamos aí. Se estamos lá, vamos aí a encontrarnos em Chimbote. Sim. Assim que escute, olhem este vídeo. Desde aqui, desde Yerú, me despido. Como se chama ela? Popi. Popi. Opa! Ponga-lhe o nome a suas coisas. Este carro se chama Don Julio. Tá, tá bom. Obrigado. Hora do banho? Hora do banho aqui, aposto lá. Brasileiros são muito limpos, muito cuidadosos, né? Eu gosto muito do Brasil, isso. Assim que me despido com Popi. 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 Ela vai estar pronta em Peru. Vai ser muito sucesso lá. A gente vai... A gente de Peru ama muito o brasileiro. Ele gosta muito do brasileiro, né? Nós também temos muita simpatia. Sim, sim. Todos os peruanos são sempre bem recebidos. Recíproco, não? Ok. Eu me dou conta disso, que é muito recíproco. Gente, muito abençoada. Aí está o Shalom que vocês se levantem esta manhã. Olá, como está? Tudo bem? Opa! Que abençoada. Deus abençoe a toda a gente. Aqui está. Esta é a tua esposa, a tua mulher? Isso. Muito beleza. Gostam muito. Aí tem ela. Esta é outra moto? Esta é a minha bistrón. Esta é a tua bistrón? E esta é... Olha. Ah, é grande, né? Eu tenho agora também uma Royal in Fiat. Guapo. Grande também? Militar. Gente linda, nos vemos. Olha aqui. Última mirada para que você nunca ponga limites. Que não. Que tem que ter uma moto muito grande. Que tem que ter dinheiro. Não. Não precisa de nada. Ayer mostrei como um argentino viaja em uma bicicleta toda vela. Em uma bicicleta. Com seu cachorro viaja aí. Ou seja... Quando você quer fazer seu sonho, tem que fazer. Não tem que esperar ser milionário, né? Sim, claro. Deus abençoe a todos, gente. Nos vemos. Obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe.